Você sabe o que é uma mina terrestre explodir debaixo de um carro? Você sabe o que é cair no edifício de oito andares sobreviver? Você sabe o que é levar três tiros? Ah, você tava também, né? Aqui é Marroca? Oi, duas coisas aí ficou comprovado. Uma com o Valdo Dismo, de fato, é azarado, porque eu nunca vi um camarada passar por tantas tragédias como ele passa. Até parece que ele jogou pedra na cruz. Mas esse seu azar lhe provoca a sua imortalidade. Também ele é imortal, porque cair de um prédio de Oteavandá e não sofrer nada, levar três tiros de fuzil e nada aconteceu com ele, nadar com tubarões numa fundura de 10 mil metros, numa água fria de 50 graus negativo, né? Esse homem é imortal. Aí vem um camarada, um senhorzinho, que acha pouco, e ainda faz isso com o Valdo Dismo. Ainda lhe dá mais imortalidade. Eu declaro imortal senhor Valdemiro Santiago. Você sabe o que é um barco afundar no meio do Oceano Índico, ninho de tubarões brancos? Ah, ele tava também, ele conhece lá. Eu tenho que ir. Eu declaro imortal senhor Valdemiro Santiago. Você quer ouvir mais algumas coisas? A bispa viu uma pistola enfiar no ouvido direito e outra no meu esquerdo. Viu, não viu? Eu declaro imortal senhor Valdemiro Santiago.